Música Policiais civis paralisaram suas atividades por 3 dias a partir de hoje Apenas crimes graves como assassinatos e estupros serão registrados A categoria reivindica reajuste salarial de 13% que cubra as perdas inflacionárias além de implementação do plano de carreira e novas contratações Uma nova assembleia da categoria está prevista para quinta-feira no Parque da Cidade Música